Aí na sua casa você pode levantar cânticos espirituais Aí onde você estiver, seja encontrado pela alegria do Senhor A alegria do Senhor O Senhor restaurou nossa sorte Ele mudou a nossa história Sua alegria me alcançou, Senhor E muitos se diziam Entre as nações se diziam Entre Maceió se dizia Entre o farol se dizia Entre o farol, entre a lagoa Oh, se dizia grandes coisas fez o Senhor por aquele povo Grandes coisas fez o Senhor por aquele povo Oh, grandes coisas não fizeste por nós, Senhor E nos alegramos e nos egozejamos nessa noite Oh, a sua alegria nos move, Senhor Aleluia Minha boca se encheu de riso E os meus lábios de gritos de júbilo O Senhor restaurou O Senhor restaurou minha sorte É por isso que eu me regozijo Minha boca se encheu de riso Vamos cantar Minha boca se encheu de riso E os meus lábios de riso E os meus lábios de gritos de júbilo O Senhor restaurou minha sorte E é por isso É por isso que eu me regozijo Pela fé Pela fé Pela fé entrego a Deus o meu sangue Meu sorriso como um sacrifício Na presença onde a alegria renda E nada falta E nada falta Deus sempre proverá Deus sempre proverá A alegria do Senhor é a minha força A alegria do Senhor é a minha cura A alegria do Senhor é a minha provisão A alegria do Senhor é a minha cura A alegria do Senhor é a minha cura A alegria do Senhor é a minha provisão Sobrenatural 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 Minha boca se encheu de riso E é por isso E é por isso que eu me regozijo Minha boca se encheu de riso Vamos declarar Minha boca se encheu de riso E os meus lábios E os meus lábios de gritos de júbilo O Senhor O Senhor restaurou minha sorte E é por isso que eu me regozijo Entrega Ele E lá vem E lá vem E entrego a Deus O meu exagino E o sorriso Como um sacrifício vivo Na presença onde a alegria reina E nada falta E nada falta Deus sempre proverá Deus sempre proverá Deus sempre proverá Deus sempre proverá A alegria do Senhor é a minha força A alegria do Senhor é a minha cura A alegria do Senhor é a minha provisão Sobrenatural 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 A alegria do Senhor A alegria do Senhor é a minha força A alegria do Senhor é a minha cura Sobrenatural 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 Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo A alegria do Senhor é a minha força A alegria do Senhor é a minha cura A alegria do Senhor é a minha provisão Sobrenatural, sobrenatural A alegria do Senhor é a minha força A alegria do Senhor é a minha cura A alegria do Senhor é a minha provisão Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural Aleluia Sobrenatural, sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural